Muito bem, nós estamos de volta com o programa Saúde Companhia, hoje conversando com a Fabiana Bádio Nilmas e também com o doutor Arthur Wendauzen, integrantes da equipe da Fundação ProRim, falando sobre o dia do rim e, claro, a importância de nós nos atermos às mudanças do nosso corpo em relação ao funcionamento dos rins. Arthur, a creatinina é um marcador importante para se descobrir uma disfunção renal? Não sei se a palavra correta é essa ou não, Arthur. Então, a creatinina hoje, na prática clínica, é o que a gente usa para avaliar as disfunções. Isso mesmo você pode classificar assim como disfunção renal. Então, é um exame essencial para o diagnóstico de problemas do rim. O que é a creatinina? A creatinina é um metabólito, né? Ele é um... como se fosse o lixo do metabolismo da gente, né? Principalmente da parte muscular. Então, ela é filtrada lá no rim e ela é praticamente toda excretada na urina, certo? Então, uma pequena parte vai ficar no sangue da gente. Então, com isso ela é usada como um marcador de depuração do rim, né? Do quanto que o rim consegue filtrar. Então, ela nada mais é do que o nosso lixo metabólico, assim. Agora, Arthur, você falou que parte da creatinina é excretada pela urina. Quando o cidadão, o indivíduo, mulher ou homem, está com a creatinina alterada e ela não fez o exame, já está com uma disfunção renal. A urina muda de tom, de cor? Ela tem um visual diferente ou não? Não. Infelizmente, infelizmente não. Não dá mais espuma? Não dá mais... Não. Assim, a urina espumosa, né? Ela pode acontecer numa doença que chama síndrome nefrótico. Que é uma doença que tem uma quebra da barreira do rim para proteínas e você vai urinar e faz muita espuma, assim, né? É igual uma casa de sapo, assim. Isso. É como se tivesse colocado... E demora para se espalhar. Para se espalhar. Mas quando você está com alteração da sua creatinina, infelizmente a urina não muda de cor, não muda de volume. Para você ter uma alteração clínica a partir de um aumento da sua creatinina, você praticamente está quase na fase terminal de adolescência renal. Nossa! Então, o marcador ideal é o exame de sangue? É o exame de sangue. Porque você, dependendo, né? Da situação clínica em que você se encontra, se for uma pessoa hígida como tu, por exemplo, que caminha todo dia na beira rio, que tem bons hábitos alimentares, né? Que não fuma. Então, uma vez por ano, né? Na sua consulta de rotina, vai fazer. Agora, se você já é um indivíduo obeso, hipertenso, que tem diabetes, esse marcador tem que ser realizado com uma frequência maior, a cada quatro, a cada seis meses, né? Para você ir detectando se ela está estável, se tem piora, como é que você pode controlar isso, né? Então, vai variar de paciente para paciente. Qual é o nível ideal, vamos chegar a ser uma pessoa de 40 anos de idade, está um pouquinho fora do peso, tal, toma uma cervejinha de vez em quando, qual é o marcador ideal da creatinina desse cidadão? Então, a creatinina vai variar um pouco com a massa muscular do indivíduo, né? Ah, quanto mais gordinho? É, quanto mais musculoso. Ah, tá. Quanto mais musculoso. Então, uma pessoa grande, né, tende a ter uma creatinina um pouco maior, mas ela tem uma faixa de normalidade que vai entre 0,8 e 1,2. Então, você vai pegar nas mulheres que elas têm, né, são mais miúdas, né, têm uma complexão muscular menor, elas vão estar mais para 0,8, às vezes até menos. E se eu pegar um atleta, um indivíduo mais musculoso, ele já vai estar para mais, né, 1,1,1,2, mas ainda dentro da faixa de normalidade. Acima de 1,2, 1,7, 1,8, aí já... Já tem disfunção. Então, a essência renal, ela é graduada, né, em 5 graus, né, que vai de acordo com a sua creatinina, né, existe um exame que a gente chama de clearance de creatinina, em que tu vai colher a urina de 24 horas, peso, estatura e mais a creatinina sanguínea, e tu vai calcular isso em ml por minuto. E a gente costuma dizer para pacientes que é o quanto, quantos por cento o rim dele está funcionando, né. A gente diz, ó, o seu rim está funcionando 30%, 40%, conforme o clearance. E conforme o clearance, existe um, uma classificação internacional de que grau de insuficiência renal que você tem. Né, então, o paciente que vai para a diálise, por exemplo, ele tem insuficiência renal grau 5, né. Grau 5, que seria o grau terminal. Terminal. Agora, o Arthur, quando se fala em doença renal, nós lembramos da hipertensão arterial. A hipertensão é uma doença dita silenciosa. Ela acompanha você, é uma sombra. Sim. Onde você vai, ela está com você. A doença renal, quando não diagnosticada há tempo, ela, vamos dizer assim, ela também tem quase que a mesma função da hipertensão não acompanhada, não tratada, ou é diferente? Não, ela tem, é mais ou menos como a hipertensão. As doenças renais, muitas delas, elas são silenciosas, né, muitas delas são silenciosas. E você vai, vai fazer o diagnóstico quando o indivíduo já está com sintoma, que em geral é quando ele já perdeu mais de 80% da função, né. Mais de 80%? Está lá com uns 20, 25% de função, ele começa a se sentir fraco, perda de apetite, começa a vomitar. E aí, às vezes, vai procurar um médico achando que ele está, ah, estressado, cansado, com uma virose, ou até com algum outro tipo de problema, vai dosar a creatinina, já está lá 5, 6, 7 de creatinina. E aí, essa perda da função renal que ocorreu pela demora de se fazer o diagnóstico, tem como recuperar? Na grande maioria dos casos, não. Não recupera mais? Na grande maioria dos casos, não. Assim, existem problemas que são reversíveis, né, então, por exemplo, você pode pegar um idoso com a próstata aumentada, tem um quadro de obstrução da via urinária por aumento da próstata, né. Às vezes, você opera a próstata desse indivíduo, ele melhora a função renal dele, porque ele estava obstruído, estava com o trato renal obstruído. Certo. Mas você vai pegar um hipertenso que nunca se cuidou, né, e ele vai desenvolver a sua essência renal crônica, o rim dele vai estar, um rim contraído, né, um rim já que inviável, ele não tem mais como ser recuperado. Então, quando o rim perde a função, aquela parte do rim morre? Morre. A necrosa, como ficasse necrosada? Ela fica fibrosada, que a gente chama. É como se fosse uma cicatriz, né, aquele tecido normal é substituído por um tecido cicatricial. E aí, praticamente, a função dele... É, aquela área ali, ela é irreversível, não tem, não tem mais função, não tem como reverter aquilo ali. É complicado, hein. É importante, né, fazer essa marcação da creatinina, uma vez por ano, para evitar o mal maior. Bem, falando em creatinina, virou moda no mercado o uso de creatina, para jovens ficarem musculosos. E também, muitas pessoas usando os famosos shakes alimentares. Fabiana, essa moda é uma moda boa ou é algo que realmente deixa, assim, um pouco preocupado a classe médica e os nutricionistas, Fabiana? Como qualquer moda, é ruim. É ruim, Fabiana? É ruim, né. Você acha que o uso de shake, ele pode trazer algum problema à saúde de uma pessoa? Sem dúvida nenhuma. A única mudança na alimentação que deve ser feita e que realmente tem comprovação que ela funciona a longo prazo é a mudança do hábito alimentar. Então, não adianta a pessoa continuar comendo não adequadamente e apenas mudar por algum período aquela refeição por um shake, porque a hora que ela voltar a comer o que ela estava acostumada a comer, ela vai recuperar aquele peso que ela perdeu por ter comido um pouco menos de calorias durante aquele período. E fora que é perigoso, né, porque esses shakes a gente não tem certeza da composição deles, se vende que é uma alimentação saudável, mas não é. É um pó que a gente não tem muita noção do quanto o organismo absorve, quanto que excreta. Então, coma comida, né, não troque comida por pó, porque é uma solução que não existe, não é uma solução para o problema. Eu li um artigo de uma profissional médica da Sociedade Brasileira de Endocrinologia, e ela falava de que o fato de você ter um prato na sua frente com alimentos como um pedaço de bife, feijão, arroz, salada, três tipos de salada, vermelho, amarelo, verde, roxo, salada, e você colocar o alimento na boca, mastigar, Fabi, estou falando isso para você porque você é um artigo, você ainda me deve ter ouvido falar disso. Quando você mastiga o alimento, você sente sabor. Quando você sente o sabor, o cérebro produz certos tipos de hormônios, do prazer, de satisfação, de alegria, você está comendo uma comida gostosa, isso faz a felicidade da pessoa. Enquanto que você tomar um líquido como um suco, o cérebro não recebe essas mesmas mensagens das papilas gustativas que enviam ao cérebro aquela informação de que, hum, que gostoso, que delícia, que coisa, essa cenoura que tem beta-caroteno, esse pimentão que tem vitamina C. Então, esse diferencial pode fazer o lado da satisfação até melhorar a imunidade da pessoa, Fabi? Você concorda com essa nutricionista, com essa médica endocrinologista? Completamente. É mesmo? Completamente. Você é dessa linha de pensamento? A linha que eu alimento é o que a gente necessita, né? Inclusive, eu recomendo a leitura do Guia Alimentar para a População Brasileira, que ele foi lançado no ano passado e já está sendo considerado o melhor guia alimentar do mundo, por muitos especialistas. porque ele enfatiza o importante de comer comida, não é pó, não é um alimento multiprocessado, que tem lá mil ingredientes que a gente nem sabe o que que isso vai fazer no nosso organismo, né? Tanto a curto como a longo prazo. Então, eu concordo plenamente com essa visão e eu tenho certeza que ela está correta, né? Nunca se fez tanta dieta, nunca se comeu tanta coisa industrializada e nunca se teve tanto problema de saúde no mundo. Isso é importante. O Arthur, esse lado da alimentação tem muito a ver também com doença ligada à área dos rins, não tem, Arthur? Tem, né? Hoje, a gente até estava falando de cálculo renal, né? A gente tem visto um aumento progressivo dos pacientes com cálculo renal, justamente relacionado ao tipo de alimentação e até os hábitos de vida, né? A diminuição da atividade física, então o sedentarismo que aumenta, favorece a reabsorção óssea, a ingestão abusiva de sal por causa dos alimentos industrializados, a ingestão abusiva de proteína, né? Inclusive com os suplementos alimentares aí que são causa de disfunção renal para muito jovem aí que está fazendo academia, né? A sobrecarga de proteína no rim é uma causa de perda de função renal a longo prazo, né? Então hoje você vai estar bonito, musculoso, mas pode estar selando o seu destino para daqui a alguns anos com ciência renal crônica, né? Então, assim, a alimentação está diretamente relacionada, não só às doenças renais, né? Como a várias outras doenças de outros aparelhos, principalmente cardiovascular, que é o grande vilão aí hoje, né? Do mundo inteiro em termos de mortalidade. Me disuma com uma coisa, Arthur. O fator hereditário pode fazer a diferença... Um exemplo, a mãe tem um problema renal. O filho faz musculação e usa esses... O que você falou? O suplemento. O suplemento alimentar. Agora está legal, mas isso pode no futuro trazer um problema a esse rapaz? Pode.